Silvio, Divaldo Franco tem lá na Bahia um aplicativo que está fazendo um sucesso danado chamado Espiritismo Play e nesse aplicativo as pessoas têm acesso às palestras do Divaldo, revistas, jornais, artigos, livros em PDF, recebem livros em sua casa. Silvio, você vai deixar como legado aqui para o SEAC o SEAC Play? O que é o SEAC Play? O SEAC Play é uma coisa semelhante a essa que você citou, onde nós vamos ter tudo o que a gente já gravou em arquivo, as palestras, os seminários, as entrevistas, tudo isso aí vai ser colocado, como a gente fala, nas nuvens, e poderá ter o acesso àquelas pessoas que se interessam pela doutrina. Mas aquilo que nós colocamos hoje à disposição das pessoas de forma gratuita vai continuar gratuito? Sim, com certeza. Agora, a gente pode dar uma incrementada nesse SEAC Play aí, colocando novos conteúdos, e talvez até fazer uma parceria com o Clube do Livro Espírito do SEAC, é isso? Sim, é uma ideia que nós estamos trabalhando. Muito bem. É uma ideia que nós estamos trabalhando. Obrigado. Obrigado.